No último ano, essa casa contou com uma vitória importante para a democracia, que foi a instituição da bancada negra. E isso se fez fundamental, porque nosso país é um país ainda profundamente desigual. Profundamente desigual. E a desigualdade que ainda atinge nosso país, ela chega com muito mais força nas mulheres, mas em especial nas mulheres negras, nas mulheres negras das favelas e periferias, que V. Exª Benedita conhece bem. É só pensar os bolsões de pobreza do nosso Estado, o Rio de Janeiro. A gente tem pelo menos 11 milhões de lares no Brasil que são comandados por mulheres mães e mães solo, mães sem um parceiro. E esses lares chefiados por mulheres, eles contam com 62% de mulheres negras que estão lá se virando para trabalhar fora, para cozinhar, para cuidar dos seus filhos, para levar seus filhos na creche, para dar conta de todo esse trabalho que recai sobre as costas dessas mulheres negras. Mulheres negras, como nós, deputada Benedita, mesmo com diploma, recebemos 55% a menos que os homens. Os trabalhos que são mais desvalorizados em termos de salário estão chefiados por mulheres negras. Só recentemente, a partir da luta da deputada Benedita, a gente conseguiu fazer valer o direito das trabalhadoras domésticas. Até hoje, as diaristas, por exemplo, não têm seus direitos garantidos. Direito a se aposentar, direito a férias, mesmo trabalhando, cuidando da casa de outras pessoas para fazer a rota do mundo girar. Qual é a situação, muitas vezes, das técnicas de enfermagem, das auxiliares de enfermagem, que são trabalhadoras majoritariamente negras. Trago isso porque esse é o mês da mulher, deputada Benedita. Esse também é o mês que a gente trabalha para enfrentar o racismo nos 21 dias contra o racismo. E não é possível a gente pensar o Brasil sem pensar o quanto as desigualdades que estruturam o nosso país, elas chegam com força nas mulheres negras. Por isso, a importância desse momento de reconstrução do Brasil. Há aqueles, deputada Benedita, que gastam o seu tempo para fomentar golpe, para atacar as liberdades democráticas. Há aqueles que, no último período triste do Brasil, deixaram o Brasil com 33 milhões de famintos, com metade da população convivendo com algum grau de insegurança alimentar. E lá na ponta, quem eram essas pessoas? Lá na fila do osso, mulheres e mulheres negras. Mas a reconstrução do Brasil está apresentando um futuro, um outro caminho. Hoje, o decreto que reconhece as cozinhas solidárias, ele foi, ainda bem, assinado pelo presidente Lula. Olha a importância disso para as mulheres negras que sustentam os seus lares. A gente está falando de cozinhas solidárias como política pública. São mais de duas mil cozinhas já cadastradas. Imagina a importância disso para as famílias brasileiras. Na próxima semana, o nosso ministro Wellington estará lá no Rio de Janeiro, estarei junto com o nosso deputado Henrique Vieira, o nosso ministro, para conhecer as cozinhas do nosso Estado. E isso faz parte da reconstrução do nosso país. Se é verdade que a desigualdade chega com força no nosso corpo de mulher negra, em especial das mulheres negras pobres da periferia, que as desigualdades se realizam na cidade, é verdade também que das cidades também nascerão os enfrentamentos a essa desigualdade. É preciso que a mulher caiba nas cidades, que a mulher pobre caiba na cidade, que tenha lavanderias públicas, que tenha cozinhas comunitárias, que a gente tenha creche em horário integral para garantir o direito dos filhos dessas famílias, mas também para essas mães de estarem no mercado de trabalho. Por isso, também termino com isso, a importância do debate do cuidado. Hoje, nosso governo federal conta com uma secretaria específica para tratar da questão do cuidado, a secretaria de cuidados, para instituir uma política nacional de cuidado, porque isso é fortalecer a possibilidade das mulheres, em especial pobres e negras das periferias brasileiras, serem quem quiserem ser e poderem também usar o seu tempo para construir o futuro e também... Obrigado. Obrigado. Obrigado.